Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é um dos vídeos mais especiais até agora sim gente, sério, muito surreal. Gente, eu fui convidada pela sala online pra ficar um dia nos estúdios deles pra fazer vídeos, eu acho que fotos também, eu não sei exatamente como que vai ser, mas recebi o convite essa semana e é hoje, hoje é terça-feira e eu tô assim, muito ansiosa, sério, agora são 6h50 da manhã e eu me arrumei correndo porque eu tinha que arrumar o cabelo, olhem só como que ficou o meu cabelo, deixa eu mostrar pra vocês vou mostrar também o look que eu escolhi pra ir, eu também pediram pra separar 3 looks, né, pra levar também a mais eu tô muito ansiosa, gente, nem consigo explicar pra vocês o tamanho da minha felicidade que eu tô sério, tá sendo muito surreal, tudo tá sendo muito surreal e eu tô muito feliz e é claro que eu queria registrar isso aqui no canal porque acho que todos os momentos especiais da minha vida eu quero compartilhar com vocês e tudo isso tá acontecendo, é claro, graças a vocês então eu tô muito, muito, muito feliz quando eu recebi o convite, né, primeiro me mandaram uma mensagem, depois me mandaram tudo certinho pelo e-mail e assim, eu fiquei, ó, é comigo mesmo? Brasil e assim, sério, eu tô muito feliz é pra fazer vídeos, fotos, eu não sei exatamente como eu falei pra vocês como que vai ser mas eu tenho certeza que vai ser assim um sonho muito especial acho que vai ser muito surreal tudo escolhi alguns detalhes, eu tô levando, né, acessórios mas eu escolhi, ó, peças pequenininhas, ó um brinquinho, coloquei um colarzinho dei bastante volume no cabelo é, tô indo com a minha... tá um pouquinho frio aqui em São Paulo então eu coloquei a minha calça que ela é quentinha, que ela é brilhante eu vou mostrar agora pra vocês, tá uma bagunça aqui, gente o quarto é uma zona que eu revirei tudo mas eu vou mostrar pra vocês o meu look mas como eu falei pra vocês, eu tô levando look a mais e, gente, eu conto tudo pra vocês, eu vou tentar mostrar alguma coisa se eu puder gravar lá, eu vou gravar pra vocês e se não puder gravar, depois eu volto contando pra vocês como que foi tudo bem? Deixa eu mostrar meu look, então, pra vocês e vir pra essa parte que é onde eu acho que tá menos bagunçado mas, ó, coloquei essa camisetinha branca e essa calça, ó que ela é bem quentinha e ela tem esses brilhos e tô com all-star, que é super confortável, né, gente? mas tô levando uma mule preta também e olha só, esse é o meu look, então olha e meu cabelão e é isso, gente bom, então é isso, gente eu já tô super atrasada então vamos que aí eu vou mostrando tudo pra vocês eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir assim, juro e é isso, gente, tô muito ansiosa então bora lá tchau 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 tchau